Olá pessoal, estamos de volta. Vamos resolver as atividades da semana 2 do volume 3, sobre funções oxigenadas, aldeídos e cetones. Antes de irmos para a nossa aula, eu venho aqui agradecer, agradecer pelos 10 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e, se gostar dessa aula, deixe o seu like. Eu sou a professora Simone, professora de Química do canal Escola Online. Pessoal, antes de irmos para a resolução das atividades da semana 2, vamos refazer a atividade 1 da semana 1. O material sofreu uma atualização antes da gravação da aula da semana 1. Então, vamos à atividade? A atividade fala o seguinte, de acordo com os textos acima, que são os textos fornecidos pelo plano de estudo doutorado, quais dos compostos abaixo podem ser classificados como álcoois? Justifique sua resposta. Então, o que são álcoois? O que é um álcool? Álcool é uma função orgânica que a substância vai possuir uma ou mais hidroxilas em sua estrutura. E essa hidroxila, o OH, ele tem que estar ligado a um carbono saturado. Então, nessas estruturas aí da atividade 1, temos hidroxilas? Sim, temos várias. Agora, o que a gente tem que avaliar? Se essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, o composto 1, essa hidroxila aqui, ela está ligada a um carbono saturado? Sim. Essa hidroxila, então, é de um álcool? Sim. O composto 2 nem hidroxila é. Nós temos, sim, um oxigênio, mas ele não é uma hidroxila. Nessa aula, nós vamos ver que esse carbono aqui, carbono dupla oxigênio, é chamado de carbonila. E carbonila, na extremidade da cadeia, é a função aldeído. Certo? Essa substância aqui tem várias hidroxilas. Todas as hidroxilas, elas estão, sim, ligadas a um carbono saturado. Mas, nós temos uma outra função oxigenada, também uma carbonila, na extremidade da cadeia. Então, essa substância é uma função mista, onde nós temos o álcool e o aldeído. E, por último, essa hidroxila aqui, ela está ligada a um carbono saturado? Não. Esse carbono aqui, ele tem uma insaturação. Tem aqui, uma carbonila, que nessa situação, carbonila, do lado de OH, nós chamamos de carboxila. E essa função é o ácido carboxílico. Então, a resposta dessa atividade é o primeiro composto, é o composto 1. É o único que possui a função álcool, sendo assim classificado como álcoois. Ok? Certinho? Então, vamos agora para uma breve teoria, antes de resolver as atividades da semana 2. Essas atividades são sobre aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas são compostos que apresentam um grupo funcional chamado de carbonila. Carbonila, nada mais é que constituído por um átomo de carbono, ligado a um átomo de oxigênio por uma ligação dupla. Então, todo aldeído e toda cetona, nós iremos identificar a carbonila, o C dupla O. A diferença entre aldeído e cetona, que a carbonila do aldeído, ela vai estar na extremidade da cadeia. Ela sempre será o carbono 1. Então, aqui ó, primeiro carbono e aqui é a nossa cadeia carbônica principal. Certo? No carbono da carbonila, de um lado nós temos hidrogênio e do outro nós temos carbono. Já a cetona, a carbonila, ela se encontra entre carbonos. Então, essa é a diferença. Aldeído, a carbonila estará na extremidade e na cetona, a carbonila estará entre carbonos. Certo? Um outro fato muito importante, antes de resolvermos as atividades, é em função da nomenclatura. Como nós vimos, a nomenclatura de hidrocarbonetos era formada por prefixo, infixo, sufixo. Aqui vale a mesma regra. Lembrando que quando a gente usou lá para hidrocarbonetos, o sufixo era o O, letra O. Lembram? As mesmas regras que a gente aprendeu, elas são válidas aqui. Certinho? Se você tem alguma dúvida ainda em relação à nomenclatura de funções orgânicas, de substâncias orgânicas, as regras para dar o nome a essa substância, volte nas aulas anteriores. Certinho? Então, vamos aplicar essas regras nessas duas estruturas aqui. Então, a primeira regra, lembrando, qual que é a primeira regra da nomenclatura? Encontrar a cadeia principal. E toda vez que nós temos uma função orgânica, essa função tem que estar na cadeia principal. Então, a função orgânica que nós temos aqui é o aldeído. Então, esse carbono aqui tem que estar na cadeia principal. Então, essa é a minha cadeia principal. Dado, encontrado a cadeia principal, a segunda regra é numerar. Lembrando que a função orgânica, ela tem prioridade em relação à insaturação e em relação às ramificações. Então, no caso do aldeído, ele sempre será o número 1. Certinho? E após numerado, a gente vai começar a dar nome, iniciando pelos radicais. Então, nós temos aqui na posição 3 esse radical, posição 3 outro radical e posição 4 outro radical. Todos os três radicais são iguais, formados por um único carbono. Nomenclatura metil. Então, na posição 3,3,4, a gente tem 3 metil, trimetil. Tem mais algum radical? Não. Então, nós vamos para a cadeia principal formada por 5 carbonos. Qual que é o prefixo? Pente. Tem alguma insaturação na cadeia principal? Não. Então, infixo, an. E vamos terminar a nomenclatura com o sufixo do aldeído, que é o al. Então, essa estrutura tem a nomenclatura 3,3,4 trimetil pentanal. Certo? Lembrando que, como o aldeído sempre está na extremidade, não é necessário numerar a posição da carbonila aqui do aldeído. Sempre vai ser o número 1. Certinho? Vamos agora a cetona. Encontrar a cadeia principal. Depois, numerar. Lembrando que a função orgânica tem a prioridade em receber o menor número. Na posição 3, nós temos um radical com dois carbonos, etil. Na posição 5, nós temos o metil. Lembrando que os radicais cobre diferentes, a ordem para nomear será a ordem alfabética. Então, etil vem antes de metil. Na posição 3, a gente tem um etil. Na posição 5, o metil. Então, não temos mais radicais. Cadeia principal, seis carbonos, ex. Cadeia principal não possui insaturação, an. E na posição 2, nós temos a cetona, 2-ona. Então, está aí a nomenclatura dessa cetona. Certo? Vamos, então, para as atividades da semana 2. Atividade 1. Abaixo, temos a representação de duas sínteses orgânicas. Circule e dê nome às funções oxigenadas estudadas até aqui. Então, na estrutura, toda vez que nós encontrarmos um oxigênio, a gente vai circular e vai dar o nome. Então, essa primeira estrutura aqui não tem oxigênio. Já as outras duas têm. Aqui, nós temos uma carbonila. Então, a gente estudou agora, né? Carbonila pode ser aldeído, cetona, mas também pode ser outras funções que ainda não vimos, tá bom? Mas nessa situação aqui, a carbonila, ela está na extremidade da cadeia, certo? De um lado, eu tenho hidrogênio. Do outro lado, carbono. Então, nós vimos que essa função é o aldeído. Aqui, a mesma coisa. Carbonila na extremidade da cadeia. Aldeído. Aqui, nós temos também oxigênio, certo? Só que, de um lado, nós temos cloro. Do outro, nós temos carbono. Ainda não estudamos essa função. Mas, eu vou colocar aqui o nome para vocês, certo? Essa função orgânica é um cloreto de ácido. A gente vai estudar mais para frente. E essa substância aqui, também temos uma carbonila. E essa carbonila, ela se encontra entre carbonos. Lembrando aqui, ó, que não está representado, mas toda vez que não estiver representado, a estrutura estiver na forma de linhas, em cada vértice, né? Em cada ponto, é um carbono. Então, essa função orgânica, carbonila entre carbonos, cetona. Só que o exercício pediu para circular apenas as funções estudadas até aqui. Por isso que a resposta da atividade 1 é apenas circular as carbonilas de aldeídos e cetonas. Certo? Atividade 2. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentam a fórmula molecular. C6H12O. Esse exercício, gente, é simplesmente a gente desenhar a estrutura de 2 aldeídos e 3 cetonas, que tem a fórmula molecular C6H12O. Certo? Lembrando que o aldeído vai ter uma carbonila na extremidade e a cetona vai ter a carbonila entre carbonos. Então, eu desenhei aqui uma estrutura. Desenhei os 6 carbonos, coloquei a carbonila na extremidade, porque é um aldeído, e depois completei aqui os hidrogênios. Uma outra possibilidade de fazer outro aldeído é fazer... Aqui eu fiz uma cadeia linear, né? É fazer uma cadeia ramificada. Então, aqui um outro exemplo. Não são só essas duas possibilidades. Nós teríamos outras possibilidades. Por exemplo, colocar esse radical em outra posição. Ou colocar um radical, por exemplo, um etil. Certinho? Então, aqui o exercício pediu dois aldeídos. Estão aqui desenhados os dois aldeídos. E na situação de cetona? Cetona, a carbonila tem que estar entre carbonos. Então, eu desenhei aqui, sendo a carbonila na posição 2. Eu poderia também desenhar a carbonila em outra posição. Essa cetona é diferente dessa. E por último, eu posso fazer uma carbonila ramificada. Então, eu tenho aqui uma terceira estrutura. Todas as três são cetonas e são substâncias diferentes. E ainda a gente tem outras possibilidades. Certo, pessoal? Mas, aqui, nós temos as cinco estruturas. Dois de aldeído, porque a carbonila está na extremidade da cadeia. E três de cetona, porque a carbonila está entre carbonos. Certo? Atividade três. Determine a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Então, aqui, a gente vai aplicar as regras de nomenclatura. Toda vez que a gente tem um composto, a primeira coisa que a gente vai identificar é quem que é a cadeia principal. Então, aqui, ó, é o prop. Prop são quantos carbonos? Três. A gente vai numerar esses carbonos. E a gente vê que na posição 2 tem um metil. E, terminada em al, significa que é um aldeído. Então, aldeído sempre na posição 1. Então, aqui, o desenho é o aldeído. Lembrando que a carbonila, ela vai estar na extremidade. Então, do lado, hidrogênio. Do outro lado, carbono. Na posição 2, a gente tem o metil. E aí, completando os hidrogênios faltosos da estrutura, nós temos, assim, a estrutura do 2-metilpropanal. Certo? Letra B. Qual que é a cadeia principal? Pente. Pente são quantos carbonos? Cinco. Vamos numerar. E aí, na posição 2, nós temos a cetona. E na posição 3, nós temos 2-metil. Então, na posição 2, a carbonila da cetona. E na posição 3, nossos dois radicais metil. Certo? Por último, vamos completar a cadeia com os hidrogênios faltosos. Está aí a estrutura do 3,3-dimetilpente-2-ona. Butanal. Butanal. Terminou com al. Então, é um aldeído. Buti. 4 carbonos. O aldeído é na posição 1. Certo? Não tem nenhum outro radical. Então, é só a gente completar os hidrogênios da cadeia principal. Então, está aí a estrutura do butanal. Letra D. Qual que é a cadeia principal? Pente. Pente são quantos carbonos? Cinco. Então, na posição 3 aqui, tomem muito cuidado. Esse 3 significa doendo. O que é em? É a insaturação, uma dupla. Lembrando que terminou em al, é aldeído. Sempre na posição 1. Então, na posição 1, a gente tem um aldeído. Na posição 4, um radical. Na posição 3, a tripla. E, para completar a estrutura, os hidrogênios faltosos da cadeia principal. Certo? Está aí a estrutura do 4-metilpente-3-enal. Certinho? Vamos para a atividade 4. O bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila, você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas, referem à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal responsável por ela é uma substância chamada etanal. Assinale a alternativa que representa a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Então, gente, etanal terminou com al. Então, é um aldeído. Certo? E aí, ete tem quantos carbonos? Dois. Dois carbonos. E na posição 1, a gente tem o etanal. Completando aqui, essa é a estrutura do etanal. Então, é um aldeído e a estrutura é CH3CHO. Tomem muito cuidado. Quando a gente faz aqui a representação condensada do aldeído, o C dupla OH é representado por CHO. Tá certo? Então, toda vez que vocês encontrarem aqui, ó, CHO é aldeído. Não confundam com o álcool. Tá bom? O álcool, a gente representa, por exemplo, CH2OH. Mas se for aqui um carbono que tem, por exemplo, dois radicais, vai ser CHOH. Certinho? Então, vamos à última atividade. Atividade 5. Na indústria de alimentos, suas aplicações mais importantes relacionam-se à extração de óleos e gorduras de semente, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas, verniz e esmalte. Trata-se da acetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto anterior são respectivamente. Então, gente, que é aqui a estrutura, o nome da acetona mais simples. O nome e a fórmula. Cetona, lembrando que é a carbonila entre carbonos. A acetona mais simples vai ser aquela acetona que possui a menor estrutura. Então, vai ser a acetona com 3 átomos de carbono na cadeia principal. Completando aqui os hidrogênios faltosos. Então, a nomenclatura dessa estrutura. Cadeia principal, 3 carbonos. Então, pronto. Não tem nenhuma insaturação. E aqui, como não existe outra opção, a acetona só pode estar na posição 2. Não precisa numerar. Então, ona. A fórmula tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a resposta da atividade 5, letra E. E para a gente fechar nossa aula, nós vamos fazer a atividade proposta no Vamos Pensar Sobre. Busque mais informações sobre o uso do formol para alisar cabelos. Quais os riscos para quem trabalha com estes produtos cosméticos e quais os riscos para quem usa. Então, gente. O formol é um nome comercial. Mas o nome, segundo as regras da IUPAC, é o metanal. É o aldeído mais simples. Alisantes são produtos cosméticos que vão modificar a estrutura capilar. Seja para relaxar, alisar ou andular o cabelo. E esse efeito, ele é duradouro, mesmo lavando o cabelo. Tá bom? O uso indevido do formol em alisantes de cabelo, ele pode causar diversos danos. Tanto para quem usa, tanto para quem trabalha com esse tipo de cosmético. Então, vamos aos diversos problemas causados. Seja ele a irritação, coceira, queimadura, inchaço, descamação e vermelhidão do couro cabeludo, para quem está usando. Queda do cabelo, ardência nos olhos e lacrimejamento, falta de ar, tosse, dor de cabeça, ardência e coceiro no nariz. Esses são alguns sintomas para aquelas pessoas que estão usando o produto. E quando é uma exposição constante, ou seja, para aquelas pessoas que estão o tempo todo trabalhando com esse tipo de cosmético, vai sentir boca amarga e causar dor de barriga, enjoo, vômito, desmaios, feridas na boca, narina e olhos. E pode até causar câncer das vias aéreas superiores, como nariz, faringe, laringe, traqueia e broncos, podendo chegar à situação de morte. Se esse material for inalado, pode afetar garganta, nariz, traqueia e broncos, ocasionando dificuldade de respiração e até uma doença, bronquite. Em altas concentrações, o formal chega a danificar a visão de forma irreversível. A pessoa vai perder a sua visão. E quando inalado aos montes, ou seja, inalação de uma grande quantidade, pode levar à morte. O formal é considerado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como um fator de risco para tumores e até para má formação de fetos. Ao entrar em contato com as células saudáveis, o formal pode desencadear mutações, que vão levar a anomalias perigosas. Então tá aí, gente, o risco do uso do formal, tanto para quem usa, quanto para quem trabalha com esse tipo de produto. Certinho? Terminamos aqui a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês. Novamente, gostaria de agradecer todos os 10 mil inscritos no nosso canal. Estamos muito felizes. Certo? Para quem não está inscrito ainda, dá uma forcinha lá, se inscreve no canal, ative as notificações. E se você gostou da aula, deixe seu like. Certinho? Abraços queridos. Até a próxima semana.